Me chamo Norton Comara, sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em Porto, com o projeto de pasteurização biológica frio. Nas últimas décadas, foram observadas mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores, que cada vez mais buscam produtos minimamente processados, frescos e naturais. Nesse sentido, a pasteurização biológica frio, através do emprego de agentes antimicrobianos naturais, sinergicamente com operações unitárias não termais, representa uma potencial tecnologia para redução de carga microbiana de agentes patogênicos, nomeadamente, listéremonocitogênese, campilobáctrico e salmonela. Para além de reduzir a carga microbiana e assegurar a segurança alimentar, essa tecnologia mantém características bioquímicas e organolépticas dos produtos, para além de gerar a possibilidade do desenvolvimento de novos produtos funcionais através das matérias-primas frescas. Globalmente, a pasteurização biológica frio proporciona um processamento alimentar mais sustentável, atendendo assim as expectativas ecológicas expectadas pelos consumidores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto